3 erros mais cometidos no primeiro contato via WhatsApp com a noiva Olá, eu me chamo Fernando Freitas, sou fotógrafo de casamentos há mais de 15 anos e fundador do TTD Brasil, o maior congresso de fotografia do sul do país Neste vídeo, vou falar para você de 3 erros mais cometidos nos primeiros contatos via WhatsApp com a noiva ou com o noivo e se você fizer direitinho, eu garanto que poderá ser a diferença entre um contrato fechado e um contrato perdido Quero que você visualize comigo o seguinte cenário Você está caminhando pelo shopping e de repente você cruza com um parceiro de trabalho, um fornecedor de casamento Ele olha para você e então pergunta Eu te conheço, como é mesmo o seu nome? Visualizou? A pessoa não se lembra do seu nome Você não se sente um pouco menos importante? Você não se sente um pouco desvalorizado? Agora visualize o inverso Você está caminhando pelo shopping e de repente você escuta uma voz Ei! Fulano! Você olha para trás e diz Opa, me reconheceram? E você percebe que é um parceiro de trabalho, um fornecedor que te reconheceu e te chamou pelo nome Você não se sente mais importante? Você não se sente mais valorizado? O nome, o nosso nome é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir O nosso nome é a palavra que mais gostamos de ouvir Sendo assim, você precisa sempre tratar o seu cliente pelo nome Jamais use termos como noivinha, amiga, querida Você não tem intimidade ainda para chamá-la desta forma E ainda que tivesse, não deve tratá-la deste modo Procure sempre tratar o seu cliente pelo primeiro nome Sempre pelo primeiro nome Porque isso faz com que ele se sinta mais valorizado, mais importante E você passa também mais profissionalismo, mais respeito Então sempre que o cliente entra em contato com você via WhatsApp Procure visualizar na informação do perfil o nome dele Para você já iniciar um diálogo tratando pelo nome Se não aparecer o nome dele lá no info do WhatsApp Então você inicia a conversa com um olá, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite E pergunte de imediato o seu nome Para você passar a tratá-lo pelo nome daí em diante Então, lembrando, primeiro erro Nunca chame a sua cliente ou o seu cliente De noivinha, noivinho, amigo, querida Ou qualquer outro adjetivo A não ser o seu nome Então tenha bastante cautela, bastante cuidado Na hora de conversar, iniciar uma conversa Iniciar um diálogo com o cliente que acabou de entrar em contato com você Via WhatsApp Segundo erro mais cometido No primeiro contato via WhatsApp com a sua cliente Não saber de onde ele está vindo Este é um erro bastante cometido Procure saber de onde este cliente está vindo Como ele chegou até você Se é via Google, se é via Instagram, se é via Facebook Se é indicação de algum parceiro de trabalho É extremamente importante você saber De onde este cliente está vindo Para você planejar As suas ações estratégicas E saber onde você deve Gastar mais energia Para você manter A divulgação do seu negócio Do seu trabalho Afim de evitar Desperdício de dinheiro E canalizar as energias Nos lugares corretos De modo a Proteger e manter saudável O seu negócio de fotografia Então lembrando Sempre procure saber De onde o seu cliente está vindo Pergunte se ele está vindo De alguma rede social Se é indicação de algum amigo Isso vai inclusive Alimentar A conversa que você vai Iniciar com ele Então fica aí Uma dica Que é de extrema importância São os dados Para você planejar As suas ações estratégicas Terceiro erro Bastante cometido No primeiro contato Via WhatsApp com o seu cliente Enviar o orçamento De imediato Este é o erro Mais grave E mais cometido Entre todos os fotógrafos Enviar o orçamento De imediato Não faça isso Estou aqui para falar Para você Fotógrafo e fotógrafa Que você não deve Encaminhar o orçamento De imediato Para o seu cliente Vou explicar O motivo Ao enviar O seu orçamento Imediatamente Para o seu cliente Você estará entrando Num processo seletivo Onde o preço Será o único Ponto de comparação Entre você E os demais Então O que fazer? Eu vou ensinar Para você agora Antes de enviar Um orçamento Para o seu cliente Pergunte A ele Se ele teria Alguns minutos De seu tempo Para uma breve Apresentação Do seu trabalho Pergunte Ao seu cliente Se ele teria Cinco minutinhos Do tempo dele Para uma ligação Onde você vai Ligar para ele Ou para ela Para apresentar O seu trabalho Se a cliente Estiver bastante Interessada No seu trabalho Ela vai concordar Em ter esse papo Com você Se ela não estiver Interessada Ela vai dizer Que não quer E faltar A procura Dos valores Então para ela Pouco importa Se o seu trabalho É um trabalho De qualidade É um trabalho De valor Porque o que ela Está preocupada É apenas Com o quanto custa Mas se de fato Essa cliente Estiver realmente Interessada No trabalho Que você tem A oferecer Ela vai aceitar Um diálogo Com você Então se a cliente Aceitar uma conversa Com você Esta é uma Grande oportunidade De você Agora Apresentar O seu trabalho E fazer a diferença Se destacar Dentre os demais E eu vou explicar Por que isso acontece Quando iniciamos Um diálogo Uma conversa Você está Abrindo um canal De comunicação Permitindo que A pessoa Do outro lado Inicie de forma Subliminar Um processo De avaliação Pela sua pessoa O seu trabalho Está sendo agora Colocado Em cheque Porque ela está Ouvindo Os seus argumentos A sua apresentação A forma Como você fala Como você Emprega As palavras A sua educação O seu carisma Ela está Avaliando Vários pontos Que farão Toda a diferença Na hora Que ela for Avaliar A sua proposta Números Sozinhos Não dizem Muitas coisas A cliente Quando for Olhar Uma tabela De preços Se ela não Tiver clareza Sobre o que está Sendo apresentado Ela não vai Interpretar Os números Da forma correta Agora Se você De forma Antecipada Fizer uma apresentação Explicar O seu trabalho O seu know-how A sua experiência Aproveitar Esta oportunidade Para falar Um pouquinho De qual é O seu diferencial De como você Executa E procurar Também Olha que importante Isso Procurar também Saber um pouquinho A respeito Do casamento Dela Aonde ele será Feito Quantos convidados Horário Dia Local Isso tudo Vai alimentar Uma conversa E vai te dar Informações Para você Alimentar Ainda mais O diálogo Inclusive Encaminha para ela Um orçamento Mais preciso E adequado Então Depois de uma conversa De 5 minutos Acredite Você fará Totalmente A diferença Você irá se destacar Entre os demais Porque você Agora Demonstrou Uma preocupação Maior Pelo seu cliente E pelo seu evento Ele não é Só mais um cliente Ele é O cliente especial Que você quer Dar um atendimento Especial E exclusivo Aí sim Depois de uma conversa Você pode sim Enviar o orçamento Para ele Que com certeza Ela ou ele Terão muito mais Clareza Para interpretar Os teus números Os teus pacotes Porque agora Eles estão Lendo E se lembrando De tudo que foi dito A eles Naquela conversa Então aqui estão Os 3 erros Mais cometidos Que eu quero Que você Não comenta mais Não tratá-lo Pelo nome Não saber De onde ele veio E enviar o orçamento Num primeiro momento Não faça isso Preste bastante atenção Nesses 3 pontos Para você ter mais sucesso Na hora de fechar Os seus contratos Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo